Olá, crianças! Tudo bem? Então, vamos para mais uma semana de atividades. Esta semana, ela vai do dia 15 a 19 de junho de 2020. Na segunda-feira, pessoal, no dia 15, nós vamos trabalhar uma atividade de português no livro Apes, tá bom? Que é o R em final de sílaba, tá certo? Nas páginas 87 e 88, tá bom? É importante que vocês percebam as modificações do som e sentido, tá bom? E na página 88, vocês vão ler, tá? Praticar a leitura, leiam em voz alta, tá bom? Para conseguir perceber as modificações no som da sílaba. Depois, nós vamos fazer uma atividade de ciências. Então, com base no vídeo que nós vimos semana passada, nós iremos recordar sobre os animais carnívoros, herbívoros e onívoros, tá bom? Vocês vão classificá-los e também escrever qual é a alimentação destes animais. Na terça-feira, dia 16, na atividade de matemática, nós iremos recordar os números pares e ímpares, resolvendo os exercícios de fixação, tá bom? Na atividade de português, vocês farão as quatro formas do alfabeto, maiúscula e minúscula de forma e cursiva, tá bom? E vamos recordar sinônimos e antônimos, tá bom? Vocês vão descobrir no caça-palavras os antônimos, os antônimos. E depois, abaixo, vocês vão dar os sinônimos das palavrinhas. Na quarta-feira, dia 17 de junho, nós iremos trabalhar em matemática uma situação problema, ok? Então, vocês vão ler com atenção os probleminhas e resolvê-los, tá certo? Na quinta-feira, dia 18, na atividade de português, nós iremos trabalhar um pouco sobre festa junina, né? Como é o mês de junho, vamos recordar, então, alguns costumes e comidas típicas, tá bom? Então, eu separei aí pra vocês um autoditado, então, vocês vão estar lendo as palavrinhas e completando no desenho. E um caça-palavras, tá bom? Na sexta-feira, dia 19 de junho, na atividade de matemática, vocês irão fazer os numerais de 300 a 400. E resolver os probleminhas, tá? Com atenção, fazer as continhas e não se esqueçam da resposta, ok? Então, é isso, pessoal. Bons estudos, saudades de todos vocês. Um beijo grande, até mais!